Ateliê na TV. Oferecimento Círculo. Editora Minuano. Singer. Acrilex. Vitrine do Artesanato. Olá, muito boa tarde família. Ateliê na TV. Família esta que não para de crescer em todo o Brasil. E é sempre com muita alegria que começa mais um programa, onde Mayumi Takushi vai mostrar mais uma vez os segredos da pintura junto com o estêncil. Hoje ela vai trabalhar na madeira e trazendo alguns dos lançamentos da mega artesanal deste ano. E também teremos uma aula, uma dica do dia com a Patrícia, com o Peti Apliquê. O programa de hoje está muito legal. Boa tarde Mayumi, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Hoje eu trouxe um tema náutico. E são técnicas bem soltas, bem rapidinho de trabalhar. A gente vai utilizar a esponja também. E aqui, Mayumi, você trouxe algumas peças já com os lançamentos da própria mega. Isso mesmo. Tem os peixes, o caixa de bananas, a compota. Então, tem alguns modelos novos. Algumas sugestões de como utilizar esses modelos. Vocês viram que linda? Essa aqui é aquela de madeira que você usa, né? Tipo de palha. Fica muito bonito também. Vou pedir para os nossos câmeras invadirem para a gente trazer sempre as melhores imagens. Tem uma dica do dia muito legal também com a professora Patrícia. Já vai avisando todo mundo que o programa de hoje já está no ar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer a simulação aqui numa placa de MDF. Então, sobre uma peça, o MDF cru mesmo, eu vou jogar a tinta Saara. Essa aqui é o PVA. Então, eu jogo Saara. E eu espalho com um rolinho de espuma, mas eu não vou preencher ele inteiro. Eu vou deixar algumas áreas aparecendo o fundo da madeira. Então, vai ficar mais ou menos preenchido, tá? Deixo ela secar. Eu já trouxe uma aqui que já está um pouco mais adiantada. Então, aí é que eu fiz. Eu pego essa mesma placa, ela está seca. Eu fiz uma mancha com a própria esponja. Eu peguei uma esponjinha macia. Eu hidratei na água. Eu pego um pouquinho de branco e faço algumas manchas com o branco. Depois que ele está seco, aí eu vou colocar o estêncil aqui da... Manche. Do manche. Do manche, né? Isso. Eu vou colocar o manche. Eu vou fixar ele com uma fita crepe. Fixou com a fita crepe, eu vou pegar uma esponja. Ela está limpa, hidratada. Um pouquinho de azul. E vou fazer uma mancha em algumas áreas. E eu quero ele irregular também, para dar um efeito de peça mais envelhecida. Então, eu trabalho com movimentos em várias direções. E com tamanhos variados. Vou pegar o outro lado da esponja, que está limpinho. E vou trabalhar com concreto. Então, eu pego um pouquinho de concreto e mancho também em algumas áreas. Eu posso até mesclar um pouco. Esse tom do mar, junto com o envelhecido, meio vintage, né? Que vocês chamam, né? É uma peça mais para os meninos, né? Dá para fazer um conjunto. Pode fazer o baú, um quadro, uma caixa para guardar objetos. Pode utilizar o mesmo conjunto de cores, a harmonia dos extensos, para fazer jogo de cama. Também fica bem bacana. Aí, quando eu tiro o extensos, eu vou ter um quadradinho limpo aqui. Eu trouxe uma outra peça já, com essa base seca. Obrigada. Aqui, eu vou reposicionar o extensio. Reposicionei. Agora, eu vou pegar o pincel Pituá, número 6. Um pouquinho de marrom escuro. Muito importante tirar o excesso de tinta do pincel. Eu vou fazer uma transição de tons aqui em volta, para definir um pouco mais essa moldura. Se o pincel estiver muito seco, pode hidratar no médium acrílico. Só que, precisa tirar o excesso também, para não ficar muito aguado. Aí, a pintura fica mais fininha. Eu vou aproveitar. Eu vou pintar o manche também, com o marrom. Este é um dos lançamentos da Opa. Você está vendo o site, que é opacriandoarte.com.br. Aproveitar para vocês visitarem e conhecerem um pouco mais desses modelos aí, que a Opa traz para o mercado. Aqui, eu posso aplicar duas camadas de marrom. Aqui, na verdade, eu estou utilizando o rústico. Eu vou acrescentar um pouquinho mais. Como a tinta de baixo está úmida, então, eu vou trabalhar com batidinhas. Agora, eu vou trabalhar com o estêncil de trança. Eu vou posicionar, vou manter esse estêncil no mesmo local e vou estampar essa corrente. Olha que lindo que fica essa corrente em cima do azul, né? Fica. Muito bonita a sua sugestão de trabalhar com marrom por cima do azul. Movimentos circulares, né, Mayumi? Pode ser circular ou de vai e vem, tá? Aqui, nós estamos trabalhando com um espaço pequeno, então, tanto faz a direção. Faço a emenda. Quando eu trabalho com espaços maiores, aí sim, é melhor trabalhar com pinceladas de vai e vem. Espaços pequenos, não tem tanta... Não faz problema. Não tem problema se é circular ou de vai e vem. Agora, eu posso trabalhar com o de listras. Eu estou utilizando o rústico. Aqui, eu já não posso trabalhar com movimentos circulares. Senão, o estêncil vai sair do lugar. Vai até borrar embaixo dele, né? Isso. Agora, eu percebo que ele fica irregular mesmo no próprio estêncil, né? Tem umas partes mais escuras, algumas mais claras e algumas sem nada até. Isso. Essa é a ideia dessa peça. Essa é a ideia. Não precisa trabalhar de forma homogênea. Aqui eu posso fazer a continuação. Olha lá, Mayumi mostrando todos os detalhes da pintura com estêncil aqui no nosso programa. Já, já vou falar que ela vai para Porto Alegre, ela vai para Uberlândia, que ela vai para Pato de Minas, Uberaba. Já, já vou passar a agenda da Mayumi por todo o Brasil. Agora, eu vou trabalhar com esse barquinho. O estêncil está posicionado. Vou pintar a vela com branco. E o barquinho eu vou usar marrom. Marrom escuro. Primeiro, eu vou utilizar ele puro e depois eu vou acrescentar um pouquinho de branco. Vou clarear somente algumas áreas. O vermelho. Vou fazer a bandeirinha. Vou dar algumas pinceladas com concreto aqui nessa vela, para ele não ficar muito branco. Agora, eu posso tirar este. Vamos para o arabesco. O arabesco eu vou trabalhar com o azul. Repare que toda vez que ela vai carregar de tinta, ela vem aqui, Vinícius, mostra aqui, que ela vem no papel e tira o excesso, dá uma esfregada mesmo. Tirando o pincel, tirando o excesso, isso é necessário. Isso é muito importante. Extremamente importante para você ter esse resultado que a Mayumi sempre nos traz. O importante é tirar sempre o excesso de tinta para o desenho ficar mais limpo. Então, primeiro, eu vou utilizar o azul. E aí, com o mesmo pincel, eu vou trabalhar com a cor com rústico, que é esse marrom bem escuro. E vou escurecer algumas áreas. Olha, reparem que ela nem espera secar nem nada. Então, ela já vai para mais uma camada de tinta, uma tinta mais escura, né? Mais escura, que eu vou conseguir um degradê, uma transição de tons. Enquanto isso, coloca aí o Facebook, o endereço da Mayumi, porque lá vocês vão ter informações sobre a agenda dela. Amanhã, dia 24 e 25, ela está em Porto Alegre, na loja Cor e Artes, com projeto Hortência, Maria Sem Vergonha e Flor de Alho. Loja Cor e Artes, entre no Facebook. E dia 26 e 27, ela continua em Porto Alegre, na loja Magia das Cores, com projeto de compota de morango, garrafa de azeite. E depois ela vai para a Darlene Uberlândia, Darlene Pato de Minas e Darlene Uberaba. Informações no próprio Facebook da Mayumi Itacuchi, para vocês poderem fazer aula com elas. Alô, Porto Alegre, loja Cor e Artes, loja Magia das Cores. E depois, Darlene Uberlândia, Pato de Minas e Uberaba. Já pode ir na loja aí e perguntar sobre a Mayumi Itacuchi, viajando por todo o Brasil. Aí o pessoal pode entrar no meu Facebook e ver as imagens dos projetos, tem o telefone para entrar em contato, né? Perfeito, Mayumi. Aqui eu vou acentuar um pouco mais o escuro, vou utilizar um rústico. Para destacar um pouco mais essa moldurinha. E eu vou também trabalhar, vou pegar um pincelzinho um pouco maior. Vou utilizar o marrom. Tirar bem o excesso de tinta. Vou fazer um sombreado, também nas bordas. E essa lateral, a gente só faz as listras com esse estêncil, que é lançamento também da OPA. Como chama esse? Listras mesmo? Listras. Isso, só que dessa vez elas são maiores. Tem uma outra que é mais larga ainda, que simula a fita crepe. O pessoal costuma usar a fita crepe para trabalhar listras, agora não precisa mais, já tem o estêncil. E aqui eu fiz a estampa com a cor concreto. Então, somente o pincel pituar. Um pouquinho da cor concreto, eu tiro bem o excesso e faço esse movimento, tá? Então, listras, eu preciso trabalhar com pinceladas de vai e vem. Bem suave, posso utilizar o médio acrílico, aí ele vai ficar assim, bem lisinho. E aí está aparecendo o site da OPA, né? Lá no site da OPA, Mayumi, tem já algumas das peças da vitrine da Mega. Deu tempo já de atualizar, que eu sei que você está correndo para tudo que é lado, não só com os lançamentos de produtos, como também com o passo a passo das peças. Eu não tenho certeza, mas se não tiver, em breve estará. Tá, porque a Mayumi está correndo para lançar os produtos, está correndo para ensinar vocês. Então, não esqueça de visitar o site, que é o opacriandoarte.com.br. Aqui, ela nos trouxe alguns desses lançamentos que fizeram parte da linda vitrine da Mega Artesanal, onde a Mayumi estava lá demonstrando, feliz, trazendo todas as novidades. Eu quero falar de duas coisas. Uma do site da África, que tem esse DVD da Mayumi e os modelos de extensio, né? Até para você que não tem como fazer aula com a própria Mayumi, tem este DVD aqui. E o site, né? Onde você poderá adquirir não só o DVD, como também os modelos de extensio, né? Muita gente fala que não encontra aí os modelos de extensio da OPA, né? No site africanarte.com.br. Tem uma grande variedade, não só de modelos de extensio, como também esse DVD da Mayumi, mostrando passo a passo como você poderá utilizar dessas técnicas de pintura. Africanarte.com.br. E antes da gente acabar nosso programa, chamar a dica do dia, vamos falar do sétimo Festival de Águas de Endóia? Até porque a Mayumi será uma das 32 professoras que estarão comigo e com você, lá no Hotel Majestic, o Hotel Glória e o Bela Vista. Então você que ainda não se inscreveu, é bom você correr e garantir a sua vaga para a sétima edição, que será do dia 16 até o dia 20 de novembro. Assim como a Mayumi, teremos 32 professores com 32 técnicas diferentes para você fazer do dia 16 até o dia 20 de novembro. Você irá escolher 10 cursos. Dificilmente você não vai escolher o curso da Mayumi, porque eu sei que muita gente gosta e quer estar ao lado da própria professora Mayumi. Assim como a aula da Mayumi, teremos aula com grandes professores, mas é bom você ligar e garantir a sua vaga para poder garantir o curso, né? Até porque dos 10 cursos que você fará, pode ser que em algum dos cursos as vagas já estejam esgotadas, as vagas estejam encerradas se você deixar para a última hora. Os ônibus saem de São Paulo, de Campinas e dos três aeroportos, levando você com toda a segurança para você passar cinco dias inesquecíveis lá no Hotel Majestic em Águas de Endóia. Informações 011-3888-1308. Ligue, tire todas as suas dúvidas e venha viajar conosco fazendo muito artesanato. Queria agradecer demais a Mayumi Takushi. Não esqueça de visitar o Facebook dela. Coloca, por favor, que é o Mayumi Takushi. Ela sempre colocando peças lindas e exclusivas. Obrigado, viu, Mayumi? Agora você vai olhar para o nosso câmera e vai dizer assim, ó, roda a nossa dica do dia. Roda a nossa dica do dia. E na nossa dica do dia, a Patrícia vai mostrar todos os detalhes da entretela dupla face Tec Label. Trouxe aqui lindas almofadas e peças que vocês poderão fazer em casa. O pet aplique continua em alta, ainda mais com as sugestões aí que a Patrícia vai trazer para todos nós. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Que linda almofada. Gostei muito, hein? Hoje é uma dica especial, né, de aproveitamento dos tecidos, né, com a entretela dupla face Tec Label. Ela te possibilita várias situações, né, de peças com peças decorativas. Você pode estar fazendo scrapbooking, pode estar fazendo adesivagem, né, em tecido, dublagem também. É porque, além do tecido, eu posso trabalhar com ele em outra superfície, é isso? Sim, é um produto multiuso que você pode estar utilizando para várias finalidades. Adere super bem. Ótimo. Como é que a gente começa a nossa aula, Patrícia? Então, para essa dica de hoje, nós vamos precisar de dois quadrados, né, em tecido, tecido algodão. 43 por 43. Zíper de metro, que eu uso, né, 45 é a medida. Vamos precisar de entretela dupla face Tec Label. Tecidinhos, são sobras mesmo que você tiver, tecidinho. Vão precisar de cursor. O molde eu trouxe, mas aí você, na sua casa, usa o que você tiver, que vai dar o tamanho correto. Porém, esse daqui tem 8 centímetros de diâmetro. Vamos lá. Então, vamos preparar do lado avesso do seu tecido, com a parte rugosa, com a parte rugosa... da entretela da Tec Label. Da entretela da Tec Label. Nós vamos posicionar e vamos passar a ferro na temperatura algodão de 15 a 20 segundos por toda a extensão da peça. De 15 a 20 segundos por toda a extensão da peça. Aqui, o tempo é bem corrido, eu já tenho já, né, um passo já adiantado. Então, vou só... Vamos só arriscar agora o nosso molde. Então, feito isso, né, os 15 a 20 segundos, meu ferro não estava tão quente. De 15 a 20 segundos você fez, aderiu super bem no seu tecido. Olha, risca, risca, risca. Feito isso, você vai recortar o seu molde. No traçado mesmo, você recorta. Já trouxe aqui um pouquinho pronto. E a dica que eu dou é que quando você for retirar o papel siliconado que protege a sua película, você dá um pique. Dá um pique, levemente. Pra você destacar com mais facilidade, porque assim também não machuca o seu trabalho. E olha, facilidade. Perfeito. E olha só como... Adere bem, né? Como ela adere bem. Bom, recortado, nós vamos montar aqui. E o legal é que você utilizou o preto, né? Que deu um destaque lindo, né? Sim, sim. E aí você... Pra esses apliques coloridos. Sim, você usa a criatividade e... Quanto mais colorido for os seus tecidinhos, vai ficar bonito o seu trabalho. Então, eu deixei uma margem de 4 centímetros em toda a borda, né? Que é pra costura, pra gente... Ó. E nós vamos fazer isso por toda a peça. Pra não ficar muito nas pontas, né, Patrícia? Nós vamos fazer isso por toda a peça. Olha só. Eu já trouxe mais adiantado, né? E vou mostrar pra vocês pra colocarmos o zíper e fecharmos a nossa almofada. Ótimo. Lembrando, gente, que pra dar um acabamento especial à sua peça, pra que ela fique mais elaborada e que passe um pouco do carinho que você tem ao executar um trabalho, é bom você fazer um caseado ou uma costura decorativa, tá? Vou fazer isso aqui. Deixa eu só trocar o calcador. Enquanto isso, vou pedir pra colocar o Facebook e o site da Tecleiba pra vocês visitarem e conhecerem um pouco mais dessa entretela dupla face que ela é multiuso aí pra trabalhar em diversas superfícies. Eu vou só mostrar aqui. Mas aí em casa, com mais tempo, você vai fazer o caseado por todo o seu trabalho, que é o que vai fazer o diferencial na sua peça. já tenho aqui mais adiantado, nós vamos colocar o zíper. Olha só, já está caseado, tá? O lado direito do seu zíper com o lado direito do seu trabalho. vamos posicionar, só cuidado, né? para estar certinho, nós vamos posicionar. É bom alfinetar, né? É bom alfinetar pra você ter mais segurança e... pra você ter mais segurança no seu trabalho. Então, aqui, ó, nós vamos colocar o zíper, né? É que ela tem que fechar toda a almofada e a sugestão dela foi com zíper, né? Muitos nem utilizam zíper, acabam colocando aquele tecido um pouco maior sobre o outro, né? Sim, sim, tá. E eu quis trazer aqui uma proposta com o zíper. Muito legal, bem interessante. Feito isso, colocado o zíper e o cursor, eu vou dar uma dica de colocar o cursor antes que a gente feche a nossa peça. Eu costumo fazer assim, eu deixo sobrando uma ponta, olha, retiro, corto, dou um pique aqui, ó, retiro, deixo um lado maior que o outro. Olha só. Posiciono, ó, e foi o zíper. E aí, nós vamos fechar a nossa peça, ó, em U. É um pé de máquina mesmo. Você vai fechar toda a sua peça aqui, vai virá-la do lado direito, vai virá-la do lado direito, e vai rebater essa costura, que é o que nós chamamos de costura francesa, pra que não fique, é, um acabamento, né? Aparecendo isso aqui, a rebarba do tecido, pra você também não precisar pôr o viés. Ok? Eu vou só fechar aqui pra gente... Enquanto isso, vou pedir pra colocar o telefone dela, né? Pro pessoal poder entrar em contato com ela. Ela que tem os projetos, a postila, o workshop, cursos. Está em Hortolândia, né? Isso. E você poderá entrar em contato pelo Facebook, que é Pate Costura by Patrícia Salles, né? E está aí o telefone, né? Quem quiser conversar com ela, tirar dúvidas, e adquirir os projetos das bolsas, necessaire, caderno, almofada, tudo com costura e pete aplique. Olha só, eu vou só mostrar a dica, né? Que aqui não vai dar tempo de eu fazer toda a peça fechada, mas olha só, você vai virar do lado direito, você corta o excesso, tal, desse pezinho de máquina que a gente fez pra fechar a peça, corta o excesso, ó, passa ferro lá na sua casa com mais tempo, sua peça, e rebaixa essa costurinha toda a volta, a toda a volta, porque aí você vai estar com a peça finalizada, com o acabamento. Olha aí, Patrícia mostrando todos os detalhes, como é que é, meninos? Como é que é? Ó! Bacana a peça da Patrícia, que utilizou a entretela dupla face Tec Labor, quero aproveitar também a nossa audiência pra falar da feira que vai acontecer em Curitiba. Alô, Curitiba, está chegando a hora, vem a sexta edição da Craft & Show aí, Kilt Craft Show de Curitiba, você que está acompanhando o nosso programa, a feira já começa na próxima, dia 31, na próxima semana, até o dia 3 de setembro. Mas, Doutor, o que é que teremos em Curitiba na sexta Kilt Craft Show? Teremos materiais pra scrapbook, artesanato em madeira, tecido, arte, texto, patchwork, não só matéria-prima, como também mais de 150 artistas, mais de 95 expositores, trazendo o que há de melhor no artesanato, não só de Kilt, patchwork, como craft e artesanato variado. Não esquecendo que será aí no Expo Unimed, em Curitiba, do dia 31 até o dia 3 de setembro, e todas as informações estão disponíveis no site kiltishow.com.br e também no facebook.com.br kilticraftshow. Alô, Curitiba! Alô, Paraná! Tá chegando a sexta edição, anote aí, do dia 31 até o dia 3 de setembro. Muita gente de Curitiba aguarda essa feira aí, a feira mais conhecida aí do setor de artesanato, e principalmente você que gosta do Kilt, do patchwork, infelizmente não poderia visitar, mais um beijo pra todo mundo aí, nossa equipe da Atelina TV, participando também desse evento em Curitiba, do dia 31 até o dia 3 de setembro. Meninos, por favor, mostrem as revistas da Editora Minoano, atrás de você, Marcio, tem revista de costura, e todas as revistas estão sempre disponíveis no site, www.edminoano.com.br, é o site da Editora Minoano, trazendo pra vocês o que há de melhor em revistas, e essa revista que você está vendo, é a revista lançamento aí, que são as revistas de costura, né, pra facilitar com os moldes em tamanho natural, vocês que gostam de costura, tenho certeza, vão adorar corte, costura e modelagem. Doutor, onde que eu encontro? Encontra sempre nas bancas de todo o Brasil, mas se você não encontra aí na banca, perto da sua casa, não se preocupe, porque no site www.edminoano.com.br, você encontra não só essa revista de costura, como também outros modelos, como a própria revista da Telina TV, tem revista Make, tem pra você que gosta aí de feltro, patchwork, muitas novidades pelo site da Editora Minoano. Agradecer demais ao carinho e audiência de vocês, agradecer a Patrícia, e beijos pra vocês, e até o próximo programa. Tchau, pessoal, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho